Quais são os serviços que os escritórios previdenciários disponibilizam para os seus clientes? Eu sempre gosto de falar que o meu principal objeto de venda, o que eu mais quero vender para o meu cliente é o que? É a concessão do benefício. Esse é o meu produto que mais me agrega financeiramente a concessão. Eu quero conceder o benefício para o cliente, porém antes de conceder eu tenho que prestar alguns serviços, acessórios a esse principal. E após a concessão desse benefício eu também posso prestar o que? Um outro serviço. Então eu tenho o pré-aposentadoria, eu tenho a aposentadoria e o pós-aposentadoria. É isso que a gente vem oferecendo para o cliente. O pré-aposentadoria é aquele momento que a gente chama de preventivo. Quando o cliente nos procura antes do que? Antes de buscar a agência para efetivamente ele saber o que? Quanto tempo ele tem. Só que para eu falar para ele quanto tempo ele tem eu tenho que contar. Eu não consigo abrir a carteira de trabalho dele e ele tem obviamente que não tem uma, tem 10, 12 carteiras com 7, 8 vínculos em cada. Falar para ele, ó, o senhor tem aí 40 anos de serviço. Porque a informação que ele passa é essa. Eu trabalhei a vida inteira e ele tem mais de 60 anos. Se ele trabalhou a vida inteira, se ele nasceu com uma enxadinha na mão desde os 7 meses ele está trabalhando, presumo-se que ele tem o que? Mais de 60 anos trabalhados. Não caia na conversa do cliente. Não caiam. Ele gosta do que? De aumentar o tempo de trabalho. Até porque tempo de trabalho não equipara-se a tempo o que? Efetivamente contribuído. Não caia nessa pressão. Eu preciso saber quanto tempo o senhor tem. Se o senhor tem um vínculo só, obviamente que muitas vezes até dispensa contagem. Eu trabalho de 2000 a 2017 num único o quê? Num único vínculo. Presume-se que você tenha aproximadamente 17 anos de tempo de contribuição, de 2000 a 2017. Só isso basta? Não basta, tá? Com um único vínculo é fácil fazer uma contagem simples, uma contagem analisando a carteira. Porém, nessa parte pré-aposentadoria é muito importante, além dessa contagem simples, a gente fala de uma contagem, uma simulação de tempo de contribuição, analisando o quinis. Por quê? Você tem 17 anos, você já me trouxe os PPPs, porém eu preciso ver o seu quinis para saber se você ficou em gosto do quê? De benefício por incapacidade. Eu tenho que descontar os períodos de B31, tá? Que é o auxílio-doença comum, auxílio-doença previdenciário da sua atividade especial. Então, talvez aquilo que aparentemente é muito simples, realmente ele precisa do quê? De uma ratificação. Eu preciso olhar o quê? Eu preciso olhar o seu quinis. Eu conto sempre essa história porque eu tinha uma enfermeira de 26 anos quase somente num hospital, o único vínculo laboral. Pra que que eu vou pegar o quinis? Só aquilo e já tá o quê? Suficientemente bom. PPP perfeito, agente biológico, o INSS à época negava. Fomos pra justiça, deu 24 anos e 6 meses. A hora que eu olho, tem um auxílio o quê? Dois, três auxílios doenças picados? Isso não é descontado do período de atividade especial. Então, é sempre importante o quê? É sempre importante fazer essa simulação de tempo analisando o quinis. Você tem que vender isso pro cliente de vocês. Você coloca isso como um serviço disponibilizado. Não adianta a gente olhar por cima, um único vínculo. Não, vamos ver se teve auxílio-doença no meio. Esse auxílio-doença podia ter sido o quê? Esse auxílio-doença podia ter sido acidentário, do acidente de trabalho. Nesse caso, nós vamos dar um tratamento diferenciado. Vamos analisar muito bem esse tipo de situação. É necessário analisar a situação do cliente junto ao INSS. Tenham esse produto no seu escritório. Talvez falem, mas falta três anos. Não vai dar, faltam três anos. Mas daqui três anos você vai dar uma ligadinha e falar, olha, acho que já tá dando tempo. Ou ainda, mudou a legislação. Vamos fazer o quê? Uma reanálise da sua situação. Então, o pré-aposentadoria é importante. Ele não é o meu produto principal, mas é um produto que agrega. É um acessório muito o quê? Muito importante. Tanto a contagem simples como a contagem o quê? Como a contagem com quines. CTC. Certidão de tempo de contribuição. Tanto para eu ter acesso aos períodos do quê? Aos períodos que eu verti em regime próprio de previdência. Como? Para eu ter acesso dos períodos que eu verti de contribuição para o INSS, para que eu leve o quê? Para o estatutário, eu preciso emitir essa CTC. Então, às vezes, aquele estatutário que você tá achando que ele não é, inicialmente, seu público impotencial, ele pode virar seu cliente. Então, é um juiz federal que trabalhou ali cinco, seis anos como advogado e ele quer levar o quê? Ele quer levar esse tempo para a aposentadoria? Que coisa boa. Vamos fazer a CTC dele. Nada mais é do que um pedido de aposentadoria. Não é muito diferente. Vai sair uma certidão que vai mostrar quantos anos o juiz federal verteu de contribuição para o INSS. Pode ser o contrário também. O juiz federal cansou de ser juiz, não quer se aposentar mais pelo regime próprio, pediu exoneração do cargo e agora quer levar o quê? Esse tempo para o INSS. Ele decidiu ser advogado. Nós também podemos fazer esse serviço. De toda forma, esse aqui é um pouco mais complicado. O do regime geral para o regime, do regime próprio para o regime geral. Por quê? Porque os entes, os entes estatutários, eles demoram muito para emitir essa certidão de tempo de contribuição. O INSS não. O INSS é rápido. Nós não temos maiores dificuldades. Nós vamos agendar uma certidão de tempo de contribuição. Óbvio que se eu não concordar com aquele tempo, eu vou ingressar ou com recurso administrativo ou na justiça. Mas aqui a demora é na emissão do regime próprio para o regime geral. Então, você tem que ter esse produto de venda também. Não é a concessão do benefício por si só. Mas é o quê? É um acessório. Dentro desses acessórios, a gente tem também o quê? Nós temos a projeção de renda futura, que é o planejamento previdenciário, que é sempre importante que vocês tenham. Vocês que são assinantes do Eprev, vocês contam com essa ferramenta maravilhosa, que é do planejamento. vendam esse tipo de serviço. Tá? Preventivo, pré-aposentadoria, o melhor. Você já sabe que daqui a quatro anos ele vai ter direito ao quê? A aposentadoria por tempo de contribuição. Não deixe de colocar ele numa agendinha de futuros contatos. Você vai estar lá daqui a quatro do ano, se Deus quiser. Certo? Cliente fez a contagem, analisamos com o quinis, tá perfeito. Ainda dentro do quê? Dentro dessa parte pré-aposentadoria, ele fala, ah, eu não sei se eu vou querer o benefício. Vou ter que fazer a simulação do valor para ele ter certeza. Eu sempre falo que a melhor coisa é uma aposentadoria consciente. Inclusive, se for pessoa jovem, tá? Ah, eu quero me aposentar porque vai mudar a previdência, eu quero me aposentar. O senhor tem 47 anos, o senhor tem que ter ciência, que vai reduzir muito o valor do seu benefício. Não, não, eu quero qualquer coisa. É mentira, ele não quer qualquer coisa. Não quer qualquer coisa. Tá? Então, tente, nesse pré-aposentadoria, fazer uma simulação de valor de benefício para que ele explique o quê? Para que ele tenha ciência de qual vai ser o valor aproximado do valor do benefício, em que ele o quê? Receberá durante toda a sua vida. Não tem como eu abrir mão da aposentadoria depois de ter recebido a primeira parcela ou depois de ter sacado o piso ou fundo de garantia. Então, tem que ser consciente, ele tem que ter ciência que vai haver uma redução, que o valor do benefício pode ser o quê? Ele pode ser menor do que ele está esperando. Eu gosto sempre de analisar quais são os últimos salários dele, tá? Porque se ele recebe muito menos do que o último salário, ele fica desesperado. Se ele teve uma base de cálculo excelente durante a vida inteira, mas faz cinco anos, ele está o quê? Ele abre uma empresa, está pagando para o laboral do salário mínimo. O que vier, ele fica feliz. Agora, ele sempre pagou pouco e depois ele começou o quê? A aumentar de cargo, agora ele está ganhando o teto. Quando ele se aposenta com dois e meio, ele fica extremamente frustrado. O cliente, ele não tem ideia do que é a média dos 80%. Quando ele se pergunta, eu vou me aposentar com 100%? Vai. Porém, pode ter aplicação no fator previdenciário. Mas ele acha que ele está aposentando com 100% do que ele recebe hoje. É isso que o cliente acha. Mas é 100% mesmo, doutora? É, você mostra na carta de concessão que foi 100%. Porém, diferente do valor que ele está o quê? Ganhando hoje. Aqueles que estão pagando pouco, o que vier está bom. Aqueles que estão pagando muito na hora da concessão, eles se frustram demais. Nesses casos, é muito conveniente que vocês ofereçam esse o quê? Ofereçam esse produto de cálculo do valor de benefício, de simulação de valor de benefício, para não ter problema. Olha, já está ciente de que o benefício vai ser tal valor, tá? Olha, infelizmente o benefício é tal valor porque o senhor é muito jovem, porque tem alíquota do fator previdenciário, ou ainda porque o senhor pagou pouco durante toda a sua vida. Nos dois últimos anos, o senhor pagou esse monte. Se o senhor tivesse feito o planejamento, talvez não teria gastado tanto. Mas agora já foi. Não vai, não vai, não tem mais o que fazer. Vai ter que ser realmente esse benefício. Mas é importante o quê? É importante essa simulação de valor, tá? Muito importante. A aposentadoria que a gente chama de consciente. Hoje nós ainda temos a regra 85-95. Essa análise da fórmula 85-95, obviamente após o cálculo do valor do benefício, ela é importantíssima ainda nessa fase de pré-aposentadoria. Porque muitas vezes o cliente está em dúvida se ele opta pelo benefício agora ou não. Ai, olha, daqui três anos eu chego na regra 85-95. Nós vamos ver que essa regra, ela é o quê? Que ela também, ela é progressiva. Vamos mostrar para o cliente essa possibilidade. Quanto o cliente deixa de ganhar e quanto ele passa o quê? Quanto ele passa a receber se ele optar pela aposentadoria agora ou se ele esperar. Então é sempre importante oferecer também esse serviço para o cliente. Assim ele tem ciência de quanto vai ser essa aposentadoria. Aposentadoria consciente e se vai valer a pena a fórmula. Ana Júlia, e se mudar as regras da Previdência? A primeira coisa que cai é a fórmula 85-95, tá? Porém, isso é uma expectativa de mudança. Aqueles que se adiantaram, até agora nós não tivemos o quê? Mudança nenhuma, nem foi a votação, a reforma da Previdência. O cenário político atual, dificilmente ele aprova uma reforma desse tamanho agora. De toda forma, as pessoas que ainda estão esperando chegar na fórmula estão com vantagem. O único problema é que se mudar daqui um ano, ele deixou de receber o quê? Todo esse período, certo? Mas vale a pena? Se falta pouco, gente, vamos lá. Vamos contar os dias aí para não ter o quê? Para não ter reforma. Eu não tenho direito adquirido a regra 85-95? Se você ainda não alcançou essa soma ainda. Não! Você tem direito adquirido a uma aposentadoria por tempo com aplicação de fator. Mas a regra 85 você tem uma expectativa de direito. Por hora, sem mudança nenhuma. Vale a pena mostrar para o cliente quanto tempo falta para ele alcançar. Acerto de quinis. Algum vínculo que ainda não está o quê? Que ainda não está no quinis, está divergente. Algumas agências, elas relutam em fazer esse acerto. Nós acabamos tendo que fazer esse acerto aí por petição, peticionar, pedindo o quê? Para que se arrume esses vínculos, para que se arrume o extrato de contribuição. Então, é um preventivo, realmente. Antigamente, as agências tinham dentro do seu rol de serviços o acerto de dados do quinis. Agora, elas tiraram. Então, fica acerto de dados cadastrais. Tem algumas agências que resistem e não querem fazer. Porém, você pode tentar fazer uma petiçãozinha ou fazer dentro do quê? Do processo de concessão de benefício efetivamente. Vale a pena? Vale. Porém, quando a pessoa for aposentar, já vai estar tudo certinho. Talvez ela não precise do quê? Do advogado. Esses são os serviços preventivos, pré-aposentadoria. Eu falo que são os acessórios. CTC, contagem simples, contagem com quinis, análise de forma, projeção de renda futura, cálculo de valor de benefício, acerto de quinis. Isso são pré-aposentadoria. Pois não, doutora? Tá ligado? Alô? Ah, que não sai o volume. Que a gente pode fazer uma mera petição para o IN3. Protocolo simples. Mas, eu já tentei fazer. Eles negam. Eles não aceitam. É só recurso por causa de negar. Se teve um pedido negado. É, o protocolo simples, você falou, olha, eu só quero o protocolo. É só isso. É assim, eu não tenho dificuldade em ter o quê? Em poder fazer o protocolo. Não, é um protocolo simples. A única coisa é que você não vai ter um benefício do quê? De referência. É a mesma coisa que você requerer o quê? Um auxílio-acidente. Você requerer uma aposentadoria por invalidez. Nós não temos o pedido específico. Então, a gente faz um protocolo simples. No balcão, protocolo simples. Nós vamos ter o quê? Uma tela que chama o quê? Esta tela aqui, para quem nunca viu. Quando não temos o pedido específico. Era a mesma telinha que a gente, quando dava entrada na desaposentação. Peraí. Vamos ver se é esse, eu acho que não. É. Chama SIMP, Sistema Informatizado de Protocolo, tá? Eu estou requerendo os dados do solicitante, que é o cliente. O que ele está pedindo? Ele é aposentado por invalidez? E o que ele quer? A concessão do acréscimo de 25%. É só o protocolo. Tem que dar uma insinu. Eu só quero fazer o protocolo, tá? Nada mais do que o protocolo. Muitas agências acabam não fazendo o acerto de quimice antes do que do processo de concessão. Mas, pelo menos, se você quiser resguardar o seu direito de protocolo, aqui é o quê? Esse é o Sistema Informatizado de Protocolo. É esse protocolo que ela vai te dar. Ou vai te dar o quê? Ou vai te dar somente um carimbinho, mas, pelo menos, você resguarda o quê? Resguarda o seu direito. Eu uso muito o protocolo. Em acréscimo de 25%, tá? Nas aposentadorias por invalidez ou para outros o quê? Benefício, porque o juiz hoje, ele me pede o quê? O indeferimento administrativo. E eu não tenho esse pedido no balcão, no sistema eletrônico. Auxílio-acidente. Aposentadoria por invalidez. Nós não temos pedido de aposentadoria por invalidez. Nós temos o quê? Nós temos auxílio-doença. E eu quero o quê? Tentar converter auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Qualquer tipo de pedido que vocês forem fazer, obviamente, sem concessão do benefício ou sem deferimento. Se você tem deferimento, daí a via cabível vai ser o quê? Realmente vai ser o recurso. Ou, se eu tiver benefício concedido, nós vamos buscar o quê? Através de revisão de benefício. Agora, sem benefício concedido, sem deferimento, eu posso usar tudo através do protocolo simples. Percebam, eu não vou ter nem número do quê? De referência. Não tenho número de benefício ainda. Certo? E esse é o espelho que eles dão. O SIMP. Sistema informatizado de protocolo. É um protocolo simplesinho mesmo. O que vocês vão fazer? Percebam, não vou ter o quê? Benefício e manutenção. Não tive em deferimento. Não tive. Se eu tive em deferimento, daí eu concordo que nós vamos ter que passar pelo quê? Daí nós vamos ter que utilizar, manejar o recurso administrativo. Certo? Hoje, para fazer acerto de quinis, doutora, eu realmente prefiro usar o quê? Prefiro usar o momento da concessão. Do agendamento da concessão. Lá você vai levar a documentação que pode dirimir qualquer dúvida com relação ao vínculo empregatício, com os salários de contribuição. Eu acho menos cansativo. Porque daí você começa a ficar irritado, o INSS não quer fazer. Mas existe essa possibilidade do quê? Essa possibilidade do protocolo. Uma insistência. Direito de protocolo a gente tem, eu quero só protocolar. Ponto. O INSS tem que dar uma resposta no prazo do quê? De 30, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. A instrução normativa deixa isso claro. Talvez ele não faça isso. Daí é a hora do famoso mandato de segurança. Ele não me deu resposta e eu quero o quê? Eu quero averbar esse período de uma sentença trabalhista, um período que está o quê? Na carteira, mas não está no quinis. É uma possibilidade também. No processo de concessão, acaba sendo mais fácil. Porque você pode depois também manejar uma ação ordinária. Mas se quiser fazer com o preventivo, sem problema. Daí é o direito de petição. Certo? 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 Olha, qualquer requerimento do INSS, ele tem que responder o quê? No prazo de 30, podendo ser provocado por mais 30. Se tiver o quê? Se eu tiver motivo justificado. Se ele me der motivo justificado. Posso fazer isso? Posso. Então é o mandato de segurança. Não estou falando do mérito, o mandato de segurança da desídia. Porque ele não me deu o quê? Resposta. Até porque muitas vezes, doutora, eu preciso dessa resposta para poder ir para onde? Para o judiciário. Hoje eu não faço nada no judiciário sem ter a resistência de quem? Sem ter a resistência do INSS. Então talvez seja aí uma possibilidade. Certo? Protocolo, ele não me falou nada. Vamos lá. E agora você vai ter que me dar uma resposta. Se é sim ou se é não. Certo? Só um minuto, microfone. Uma aposentadoria por idade, ele contribuiu 17 anos e o NIT, na hora de preencher o carnê de inscrição, o último número errado. E eles negaram. Ele fez sozinho umas quatro vezes. Quando eu peguei os processos para me ver, eu fiquei horrorizada. Aí entrei na Justiça Federal. Aí a procuradora pediu uma informação lá e veio exatamente... Ficaram com preguiça, sei lá, de fazer isso. Eles acabam colocando aquela questão do NIT identificado. Para o contribuinte individual, às vezes eles... Pode até deixar o microfone aqui, caso eu posso deixar? Eles acabam falando que é um NIT indeterminado. Eles pedem um cartãozinho de contribuinte individual. Coisa lá de trás, de 1900 e bolinha. O cliente não tem mais. Sendo que a prova em contexto é o quê? É a guia devidamente adimplida. Eu já tive caso, doutora, de segurado facultativo com as guias e não migrava para o sistema de concessão. Não migrava. Aparecia no CNIS, mas não migrava para a concessão. Então, são erros o quê? Porque, infelizmente, são erros de programa, erros de sistema, que acabam prejudicando o quê? Prejudicando o segurado. Mas nós estamos aqui para resolver isso. E pensando aí, o cliente vai receber tudo, vai receber os atrasados. A prova da contribuição para o segurado, contribuinte individual facultativo, é a guia paga. Sem guia também é no trabalho, tá, gente? É difícil? Ah, eu vou pedir microfilmagem. Não vai adiantar. Banco Bandeirantes fechou há 20 anos. Você não acha mesmo. Por isso que as guias, os carnezinhos, eles precisam estar o quê? Guardados. Eu não posso perder aquilo de jeito nenhum. Vínculo empregatício não se perde. Por quê? Trabalhei junto com fulano, a empresa ainda está aberta, peguei uma ficha de registro, tive fundo de garantia, levantei seguro-desemprego. O vínculo não se perde. Agora, a contribuição, o carnezinho, o contribuinte individual, que a gente chamava antigamente de autônomo, essa contribuição se perde. Daí a importância do quê? De guardar esses carnezinhos. Esses carnezinhos é o quê? São uma poupança. Eu preciso deles, talvez, para dirimir qualquer dúvida com relação ao benefício. Use vale ouro, vale ouro mesmo. Por isso que eu gosto muito mais do quê? Muito mais do carnê do que daquelas guias soltas. Eu não gosto de guias soltas. Nunca gostei, porque guia solta a gente acaba perdendo. Aquela guia da internet. Não. A melhor coisa é aquela que fica no carnezinho laranja, aquela cor bonita. Minha pastinha é o quê? Minha pastinha é até laranja. Está suja, mas é para lembrar o que é o carnê do NSS, da importância de guardar aquele carnêzinho. Esses são os serviços que a gente consegue prestar antes da aposentadoria ou pré-aposentadoria. Produtos acessórios que vão me levar ao quê? Ao meu produto principal. O meu produto principal é a concessão do benefício. Seja administrativamente ou seja judicialmente, para mim não muda nada. O objeto da minha prestação de serviço é a concessão. Se for administrativamente, ótimo. Foi mais rápido para você. Se for judicialmente, a única coisa a mais que nós vamos ter são atrasados maiores. Ana Júlia concedeu, mas não fez o quê? Não computou tudo o que eu queria. Não tem problema. Posso aceitar o benefício. Se o cliente não quiser, não aceita. Busca o quê? A parte de recursos ou a parte do quê? da ação judicial. Mas se ele é aceita por enquanto, depois que a gente constata o erro da previdência na concessão, o que a gente tem ainda a oferecer para o cliente? O pós-aposentadoria, que é a parte de revisão de benefício. Então nós temos pré-aposentadoria, o objeto principal dos nossos contratos, que é a concessão, e por fim nós temos o pós-aposentadoria, que são as revisões. São as três fases que a gente pode disponibilizar para os nossos clientes. Percebam, tudo gira em torno do quê? Da aposentadoria em si. Ela é a mais lucrativa. Pré-aposentadoria, serviços acessórios, estão em busca do quê? Do objeto principal. E pós-aposentadoria, melhorar o meu objeto principal. Melhorar a mim o quê? A minha aposentadoria. Aqui a gente tem as revisões, tá? Revisões de benefício, que tem o objetivo do quê? De aumentar o valor do quê? O valor da minha renda. Pode ser feito tanto administrativamente como o quê? Como judicialmente. Na justiça, muitas vezes, nós vamos ter mais êxito, porque a autarquia, muitas vezes, já falou o quê? Já falou não para o seu pleito na hora da concessão. E daí nós vamos para onde? Nós vamos para a justiça resolver isso. Eu vou mostrar depois os meus formulários. Eu coloco todos esses serviços dentro do formulário de atendimento do cliente, para você o quê? Já identificar naquela primeira conversa o que ele está buscando. Se é um pré, se é uma aposentadoria, se é um pós. Só que para ter certeza que ele quer, que ele vai se aposentar, eu preciso fazer o quê? O pré-aposentadoria. Vou ter que contar, vou ter que simular valor de benefício. Vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer análise da fórmula 85, 95. Tudo isso dentro do pré-aposentadoria, dentro desse primeiro contato com o cliente. Muito bem. Aqui são os serviços que a gente disponibiliza. E agora nós vamos ter que atender o nosso cliente. O cliente chega afobado, o cliente chega duvidando do advogado, ele chega com medo, ele morre de medo de deixar as carteiras de trabalho dele. Tire cópia, se não quer deixar, não precisa. Mas traga as cópias, pelo menos. Eu não vou tirar cópia de todas as suas carteiras. Nós vamos ter que fazer uma análise. Não tenham medo. Vocês não precisam dar o quê? Respostas para o cliente naquele primeiro contato. Você tem tempo para analisar. Muitas vezes nem adianta o cliente ir no escritório se ele não tiver a cópia de um processo que já foi indeferido. Essa semana eu recebi a ligação de uma cliente. Ah, eu preciso marcar para terça-feira. Eu vou mostrar terça-feira e infelizmente não tenho condição de atender. A senhora já tem a cópia do processo? Não. Então não adianta nem ela vir. Não vai adiantar, porque eu preciso que ela me traga o quê? Ela me traga o indeferimento do INSS. Onde o INSS o quê? Onde o INSS errou. Eu preciso saber se quando ela juntou os formulários PPP, eles foram juntados corretamente. Então para a gente conversar, em alguns casos eu preciso do indeferimento, do processo inteiro. Em outros casos não. Muitas vezes você já sabe o que é. Agora, esse primeiro contato com o cliente ele é essencial, só que ele te toma tempo. Ele te toma tempo, porque o cliente quer contar a história. O cliente ele primeiro quer convencer a doutora de que ele precisa do benefício. Muitas vezes ele mente e o momento principal para a gente apertar ele é nesse atendimento, porque não adianta a gente perder o tempo com uma tese infundada, tá? A mulher que fala que meu marido morreu, a senhora era casada com ele? Não, vivia em união estável. Sem problema nenhum, nós só vamos ter que fazer prova dessa união estável. A senhora morava com ele quando? Mas quando que ele morreu? Em 2005. E até hoje a senhora não foi atrás do benefício? Não. Mas nunca? A senhora nunca foi na NSS? Já. Mas tenta mentir para a gente. A senhora já foi em audiência no fórum? Não. Na Justiça Federal? Ah, então, uma vez eu fui numa audiência. Ah, ali o quê? Ali perto da Dedine. Isso, a senhora já foi na Justiça Federal. Ou seja, você entra no site da Justiça Federal, do Juizado, você já vê que tem um processo de trânsito em julgado, eu não posso ficar entrando quantas vezes eu quiser, tá? As coisas não funcionam dessa maneira. Quando o cliente fala que o marido morreu em 2005, até hoje ele não foi atrás do benefício, alguma coisa está indo errada, passaram-se 12 anos. Cutuca. Lógico que já foi. Talvez não tenha sido constatado o quê? A união estável, eu não posso entrar de novo, já tem trânsito em julgado. Tem questões que eu não tenho como afastar a coisa julgada. Outras eu tenho, num benefício por incapacidade, por exemplo. A causa de pedir sempre é o quê? Sempre é diferente. Aperta o cliente. Ele não está com vontade de contar tudo para você naquele momento. Ah, meu marido está com câncer de testes no INSS, não concede o benefício. Mas está ruim, muito ruim. Você olha as cartas, está em estado terminal. Vamos ver por que ele não quer. Tem lá, 10 pedidos. Ele começou a pagar em 2016. Ele já estava pedindo o benefício desde 2014, quando ele descobriu o câncer. Vai dar pré-existência. Então, é nesse primeiro momento que você precisa apertar o cliente mesmo. Porque a hora que você fala, nossa, o INSS está negando um auxílio doença para um câncer de testes. Meu Deus do céu, como o INSS é cruel. Vamos ver por que ele está negando? Vamos ver se esse cliente realmente tinha o quê? Qualidade de segurado? Então, é importante esse primeiro atendimento. É importante perguntar, indagar, duvidar do cliente. Porque ele está tentando o quê? Muitas vezes enganar o próprio advogado. E é nessa hora que a gente vai fazer a diferença. Porque não adianta eu pegar um monte de causa, mas um monte de causa sem o quê? Um monte de causa que não tem fundamento nenhum para brigar. Isso é importante. Talvez as poucas são as boas. Quantidade, gente, não é qualidade. Em direito previdenciário não tem mágica. Ele estava com câncer. Antes de começar a pagar, é pré-existência. Mas eu devo continuar pagando? Deve. Pensando no quê? Numa pensão por morte. Pensando que ele vai se curar desse câncer e que ele pode ter uma recebida daqui, o quê? Cinco, seis anos. Daí eu tenho uma nova, o quê? Casa de pedir. Mas puxe o cliente, pergunte, enche o saco dele, porque ele tem uma tendência à mentira. É verdade? É verdade, ele mente. E a primeira pessoa que ele tenta enganar é o advogado. Tá? Você vê que faz muito tempo que o cliente, o quê? Teria direito ao benefício e não foi atrás. Vai ver bem isso. Você não está caindo o quê? Não é uma sorte que está caindo na sua frente. Não é bem assim. Você não está com tanta sorte. Às vezes você está com azar. Analisa. Agora aquela pessoa que estava contando os dias para dar os 30 anos, a mulher de tempo de serviço, maravilha. Essa sim. Talvez seja mais vantajosa. Aquela mulher que está com 59 anos e 10 meses, querendo chegar na aposentadoria por idade por 60. Aquela está o quê? Expectativa ainda. Agora aquele que faz muito tempo que já teria direito ao benefício e que não foi atrás, você pode ter certeza. Muitas vezes é mentira. Cutuca. Busca. Vê se já deu entrada com outro advogado, porque às vezes lá tem prova. Não perca o quê? Não perca tanto tempo achando que o cliente, ah, ele é bonzinho. Não provoca bastante, tá?